Olá, uma excelente manhã de sexta-feira, você querido ouvinte da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Começa agora mais um programa Caminhos da Cura que vai ao ar toda sexta-feira às 10h30 da manhã e também depois, em seguida, na segunda-feira, às 7h da manhã. E olha só que legal, hoje a gente vai ter uma hora de programa ao vivo aqui pela Rádio Mundial. Graças ao Pedro, hein? Isso aí, o pessoal aplaudindo o que eu pedi para o Pedro colocar aí, porque a gente ficou muito feliz mesmo de ter uma hora de programa, muito assunto para falar, muita coisa para passar e só em meia hora não estava dando tempo, né Marcos? Pois é, o Pedro foi o primeiro a levantar essa bandeira aqui, né Pedro? Vocês precisam de uma hora, tem muito assunto e vocês sempre fazem o programa correndo e tal e acabou que o universo preparou isso tudo e tinha um horário vago em seguida e a diretoria da rádio nos ajudou a emendar os dois horários, então vou ficar das 10h30 até as 11h30 com você aqui na Rádio Mundial. E também pela internet, né Gustavo? Quem está em outras cidades que não pega a Rádio Mundial, outros países, basta entrar no site da Rádio Mundial, né, .com.br e nos ouvir ao vivo e às vezes, como hoje, por exemplo, estamos também no live do Facebook, né? Um abraço para todos. No live do Facebook, depois vai para o YouTube, então a gente quer agradecer, né, a diretoria da rádio, dona Lucia, a Miriam, toda a equipe técnica que acompanha o nosso trabalho aqui, então o nosso muito grato. É assim, a gente se sente muito honrado, né, porque as pessoas estão dando o feedback, estão dando o retorno de que sim, o programa tem sido proveitoso para a vida delas, tem adicionado alguma coisa, feito alguma diferença. Eu sempre digo com muita humildade, eu não sabia que nós poderíamos colaborar tanto assim, poderíamos impactar tanto assim a vida das pessoas. Com um pouquinho mais de 3 anos e meio, né, aqui na Rádio Mundial, fico muito feliz de estar podendo compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu com as pessoas, para que elas também possam buscar os seus caminhos da cura. A gente sabe que caminhos da cura, que é o nome do nosso programa, todos eles saem de dentro de nós, né, todos os caminhos, todos estão dentro de nós. Por mais que nós busquemos, né, eu fui um buscador, ainda sou um buscador de caminhos, mas o que a gente descobre é que todos emergem de dentro de nós, ou convergem para dentro de nós, né. Nós não precisamos buscar isso tão pelo universo todo, porque está tudo aqui dentro, nós temos toda a informação, né, desde milênios, desde sempre, à nossa disposição. Basta que a gente entre em contato com o nosso ser, com a nossa essência, para que a gente consiga acessar essas informações adormecidas dentro de nós, né, Gustavo? É isso aí, hoje o programa está muito legal. Quem conta para a gente sobre a experiência com a cura reconectiva é a Cecília. Então, um depoimento muito bacana sobre esse trabalho, que melhorou a vida dela, do marido e da empresa que a família tem também. Então, trouxe bastante prosperidade para a vida deles. A gente está ao vivo, o pessoal do Facebook, que quiser mandar pergunta, mandar algum comentário, pode escrever aí, a gente vai responder aqui ao vivo. E também vamos atender um ouvinte, né, a primeira pessoa que ligar para a gente aqui no estúdio vai receber uma sessão de cura reconectiva à distância, feita aqui ao vivo pelo Marcos Del Padre. Detalhe, como hoje nós temos duas meia horas, fique ligado até o fim, porque se você não conseguiu participar da cura reconectiva no primeiro bloco, participará no segundo bloco. No segundo bloco tem uma outra chance de conseguir entrar com a gente aqui. Então, os telefones da rádio são o 3171-0221 e o 3262-4490. Bom, então Marcos, enquanto o Pedro está recebendo a ligação aqui, explica um pouquinho, cura reconectiva e reconexão, o que é? Cura reconectiva e reconexão, Gustavo, fazem parte de um trabalho onde é acessada uma frequência que está no nosso planeta não há muito tempo, recentemente, e ao acessar essa frequência, nós, que somos praticantes de cura reconectiva, que temos a consciência dessa frequência, entramos em ressonância com ela, ou seja, o nosso corpo vibra nessa frequência e o corpo da outra pessoa, não importa onde ela esteja, se em outro país, em outro continente, em outra cidade, se ela estiver participando ou à distância conosco ou presencialmente, ela acessa essa mesma frequência. Não que a frequência viaja daqui e da minha mão até lá, não é isso. A frequência já está no planeta e à medida que nós, simplesmente com a intenção, fazemos essa ressonância, acessamos essa frequência à outra pessoa automaticamente. Faz isso, é como se fossem dois celulares, um comunicando com o outro, com o mesmo Wi-Fi. Trocando informações. Exatamente, acessando informações da mesma internet. Então, nossos corpos já são programados para isso, a gente é quem não sabia que a gente poderia receber essa frequência tão alta, tão maravilhosa, tão cheia de informação, né? E ao acessá-la, Gustavo, o que acontece? Nossas células começam a se regenerar, começam a se equilibrar, começam a ir no sentido de despertar, né? E é isso que nós vamos fazer agora aqui com o nosso primeiro ouvinte, que entrou na linha, e ele vai participar, se puder ficar deitado, de olhos fechados, enquanto a gente faz, né? Para que sintam um pouco essas frequências, trabalhando lá com ele. Isso, apesar de ser 10, 15 minutinhos, é uma cura reconectiva, sim. E bastante forte, né? Então, já temos um ouvinte na linha. Bom dia, quem fala? Bom dia. Quem fala? É a Maria da Norte, da Zona Leste. Legal, você está na Zona Leste, então está aqui em São Paulo. Sim. Maria, me diz uma coisa, você já conhece esse trabalho de cura reconectiva? Ah, eu gostei de falar com a Rádio, porque eu estou muito interessada, viu? Legal, então hoje o Marcos vai fazer uma sessão com você aí à distância, você está na Zona Leste. E você está em casa? Estou em casa, soltada, sim. Então você consegue ficar um pouco mais relaxada, se deitar? Consegui. Tá, então o Marcos está aqui, você fica à vontade para tirar qualquer dúvida, fazer qualquer pergunta para ele, ok? Olá Maria, bom dia. Bom dia, Marcos. Muito grato por estar participando do nosso programa. Então durante esses minutinhos, você só vai fechar os seus olhos e pôr a atenção em você. Prestando atenção nessa frequência, porque ela é tangível, ela dá para você perceber aí, tá bom? E durante esses minutos, tenta ficar aí com o telefone junto com você, o rádio ligado. Não desligue, porque nós vamos te chamar antes do final do programa, para você dividir com a gente um pouco das sensações que você sentiu, que você percebeu durante esses minutos, tá bom? Tá bom. Então podemos começar, tá? Enquanto isso, o programa vai rolando e você, nós já estamos aqui conectados em você, tá? Até daqui a pouco não desligue o telefone. Legal, então daqui a pouco a Maria volta aqui com a gente ao vivo, para ela relatar essas sensações, percepções que ela vai ter com essa frequência. Enquanto isso, o pessoal do Facebook está conseguindo acompanhar aqui pelo vídeo, o Marcos está fazendo toda essa movimentação característica da cura reconectiva e a Maria está fazendo o acesso a essa frequência na casa dela. É, exatamente, Gustavo. Quando a gente faz esses movimentos com a mão, não significa para o ouvinte que está aí vendo pelo Facebook, ou depois aí pelo YouTube, que está saindo nenhum raio da minha mão, parece uma imposição de mãos, né? Mas não. A mão é um órgão de tato, é um órgão que a gente consegue sentir mais a frequência, né? Se eu não tivesse meus membros superiores, meus braços, a frequência estaria sendo sentida pelos meus pés, pela minha cabeça, mas a mão é fácil de sentir. Então, enquanto eu estou aqui conversando, né? Eu sei que eu já estou conectado lá na Maria, né? E a frequência também já está lá instantaneamente, na velocidade, muito mais rápido do que a velocidade da luz. Marcos, o pessoal do Facebook aqui, ó, então vamos dar um beijão para a Magda Belmonte, Tônia Campos, bom dia, Tânia, Grace, Cidinha Santos, bom dia, muita luz e amor para você também. A Grace, ela fez um comentário bastante interessante, ela falou assim, ó, puxa, poderia fazer para cá, do outro lado do Atlântico. Grace, de onde você está? De onde você está escrevendo aí? Do outro lado do Atlântico, escreve aí para a gente o local exato que você está falando, porque essa frequência chega até as pessoas que estão conectadas com a gente também, né? É, vamos substituir o chega, porque a frequência já está lá. Já está lá, mas as pessoas conseguem acessar. Exatamente. Aproveitando e falar de outros países, Gustavo, eu gostaria de mandar um abraço muito forte à minha amiga da Argentina, lá de Córdoba, na verdade, nós fizemos um curso há dois anos atrás, um curso de biodecodificação e de mudança da linha do tempo, a minha amiga Mariana, da Argentina. Mariana, eu sei que está a ouvir-me, quero darte um abraço muito, muito forte, esperamos que em breve estaremos juntos aqui no Brasil, no grande evento de outubro. Um grande abraço, muitas graças por estar cá em nosso programa. Um beijo. Legal, acho que o pessoal conseguiu entender o que você disse em espanhol, né? Sim, com certeza, né? Muito parecido e a Mariana está lá nos prestigiando hoje da Argentina, nos ouvindo pelo Facebook e também pelo site, né? Então se você tem parentes de outros países, pode também avisarmos para nos acompanhar, né? Porque a rádio só pega muito limitado em São Paulo e algumas cidades, né? O pessoal do Facebook consegue compartilhar a live também para as outras pessoas, familiares, amigos que queiram também fazer o acesso a essa frequência. A Tatiana Flori está perguntando, seria isso o reiki? Bom dia, Tatiana. Então, Marcos, isso tem a ver com reiki? Explica para ela. Tatiana, muito grato por participar do programa. Não, não é o reiki, né? O reiki é... Eu sou reikiano também, nível 1 e nível 2. E o reiki foi muito importante, ainda é muito importante, mas ele está muito anterior à cura reconectiva, né? O reiki... Eu compararia, assim, como degraus, né? E eu diria que o reiki está contido aqui dentro da cura reconectiva, assim como outras frequências anteriores que entraram no nosso planeta estão contidos. Foi permitido, a partir desta data, né? Eu diria que do final da década de 80, 90, foi permitido que essa frequência, então, entrasse aqui no planeta para nos despertar. Então, é um outro tipo de frequência, Tatiana. Eu diria muito mais elevada, né? E que contém as frequências anteriores para que nós, seres humanos, consigamos despertar, de fato, para quem nós somos desde a eternidade, né? Então, nunca gosto de comparar cura reconectiva com nenhuma outra prática, porque senão, quando a gente compara, a gente desmerece uma ou outra, e eu não desmereço nada, o reiki foi muito importante na minha vida, né? Mas hoje sabemos que a cura reconectiva é algo muito, mas eu posso dizer com a boca mais cheia, muito mais alto, muito mais forte, que nós temos visto resultados científicos comprovados, muitas vezes imediatos, muitas vezes leva algumas semanas ou meses, mas os resultados são concretos, né? Coisas que, no reiki, nós ainda, como humanidade, não estávamos preparados para receber, mas o reiki abriu uma porta enorme para essa humanidade, para que essas novas frequências pudessem também entrar. Uma evolução natural, assim como o planeta está nesse estado de ascensão, esses acessos também evoluem. Não, me assustaria se daqui a alguns anos tivesse uma outra frequência ainda mais elevada e a cura reconectiva já não fosse a mais atual, né? Então, eu diria que nós da humanidade vamos simplesmente acessando as novas tecnologias que vão sendo liberadas. Isso. A Najá está perguntando aqui no Facebook quais mudanças a cura reconectiva provoca. Então, a gente vai ouvir agora o depoimento da Cecília. A Cecília passou por esse trabalho, pediu para ela, para o marido, e ela teve mudanças muito legais na vida dela. Lembrando que esse trabalho pode ser feito de forma presencial, mas também à distância, assim como a Maria está recebendo lá na casa dela. Bom, então a gente vai ouvir o depoimento da Cecília e vamos pausar também para que o Marcos possa explicar tudo de legal que aconteceu na vida dela. Então, vamos ouvir a história da Cecília. Bom dia, me chamo Cecília. Eu conheci a cura reconectiva através de uma amiga de infância. O nome dela é Jane. Como todo mundo, estou passando uma fase meio complicada financeiramente. E a Jane sempre foi uma amiga que esteve presente em momentos felizes e tristes da minha vida. E ela sempre foi um porto seguro para mim. E ela me informou dessa cura reconectiva, que a gente não tem mais tempo para ficar perdendo com nada. E que ela fez, e que ela está se sentindo melhor, principalmente fisicamente. Então, Marcos, ela coloca isso, principalmente fisicamente. A gente sabe que a cura reconectiva tem um impacto muito grande no campo físico. Então, as pessoas se curam de... A gente não gosta de chamar de doença, a gente chama aí de um transtorno, um desconforto, porque a gente sabe que isso é muito passageiro também. Então, as pessoas estão se curando desses males físicos, mas isso também tem um impacto bastante grande em outros corpos das pessoas. Então, parte emocional, a parte mental e espiritual e também toda a realidade que cerca a pessoa. Exato. A parte física é óbvio que é o que chama mais atenção das pessoas, porque é o último estágio, né? O físico é o mais denso. Mas a cura reconectiva não é uma cura para que você vá tratar a sua dor de coluna, ou o seu fator de colo, ou o seu câncer, porque esses são já estágios onde o corpo está te avisando que existe um desequilíbrio instalado ali. A cura reconectiva age em todos os nossos campos, inclusive campos que nós nem conhecemos cientificamente. Então, é físico sim, mental, emocional e espiritual, né? E as coisas que eu realmente aprecio, poxa, não posso dizer que eu aprecio porque eu aprecio todas, mas eu gosto quando a pessoa volta para me falar que está feliz, que está aberta, que está mais calma, mais receptiva, que o olhar dela mudou, porque isso é a porta de entrada, ou é a preparação para que a vida dela daqui para diante siga de uma maneira leve, equilibrada, serena, tranquila. E óbvio que se ela ainda tem algum sintoma, ainda restante, isso vai acabar mudando, porque a atitude dela, a coerência interna dela, começa a mudar também. Mas também acontecem milagres, né? Que a gente chamava antigamente de milagres, hoje não, de acessos imediatos. Às vezes, na maca, a pessoa já fala Marcos, eu ouvi um estrondo na minha coluna, alguma coisa mexeu, não estou mais sentindo dor, ou meu joelho agora está mais tranquilo. Então, vamos ouvir um pouquinho do que ela fala em seguida, porque ela fala de outras coisas que melhoraram. Isso, ela fala sobre a situação do marido dela. Vamos acompanhar. E quando ela terminou o relato, eu já pedi para ela fazer para mim a distância. Inclusive, quem pagou a primeira sessão foi ela, porque meu marido está passando uma fase muito difícil. No sábado, meu marido ainda continuava triste, e ele ainda continuava preocupado com as contas, porque a gente está com dois meses de aluguel atrasado dos negócios dele. Já vendemos o nosso carro. No domingo, eu achei, assim, meu marido muito diferente de sempre. Ele estava mais feliz, estava mais alegre. Então, essa mudança que ela percebeu no marido dela, ela relatou que eles estão passando por alguns problemas, né? Então, a maioria das pessoas no Brasil, infelizmente, hoje em dia, passa por essa questão financeira, só que ela percebeu que o marido dela estava mais alegre. Então, alguma coisa ali dentro dele mudou. Então, Marcos, isso é sinal, quando muda lá dentro, que a realidade externa da pessoa também vai começar a mudar. Começa com o interno, né? Porque se ela ganhasse na loteria, e mesmo estivesse desequilibrada emocionalmente, de nada adiantaria esse mundo de dinheiro, né? Nós entramos nesse planeta sem nenhum real, e vamos sair sem nenhum real, sem nada. A gente entra e sai sem dinheiro. Então, nossa missão aqui não é ganhar dinheiro, não é acumular nada, é ter essa experiência de amor, né? Que nós, às vezes, perdemos no meio do caminho. Então, a cura reconectiva traz esse encontro com essa sua essência de amor puro, né? E quando você começa a sentir esse amor dentro de você, ele fala, fica mais alegre, mais leve, mesmo que a situação ainda não melhorou financeira, né? Mas mesmo que... Tem gente que consegue ser muito feliz sem dinheiro, né? É óbvio que o dinheiro facilita a nossa vida, mas quando a gente está totalmente sereno, tranquilo, equilibrado, isso é o mais importante. Isso, para mim, é gratificante do que ela falou do marido. Veja, o marido não soube, até hoje, que foi feita uma cura reconectiva para ele. Ela pediu sem que o marido soubesse, porque talvez ele não fosse aceitar, né, Gustavo? É isso aí. Então, o pessoal do Facebook fazendo várias perguntas, a gente vai responder a todo mundo. Vamos terminar o nosso depoimento, porque agora a Cecília conta essas melhoras que aconteceram na vida dela e do marido. Fomos na casa do meu irmão, e eu soube-me a pedir os doces para fazer. Ele já foi no supermercado, ele comprou os ingredientes. Achei meu marido muito, assim, animado, bastante comunicativo. Aí, na segunda-feira, recebi uma comunicação do senhor Marcos, dizendo que a sessão dele estava feita. Na quarta-feira, meu marido disse, assim, que está entrando cliente, que ele estava bastante animado. E uma coisa também que eu percebo, é que o dia parece que está conseguindo, tudo que você tem que fazer nesse dia, eu consigo encaixar nele. Por mais que apareçam imprevistos, assim também está acontecendo com o meu marido. Ele estava com um monte de problemas na firma dele. Só que, sábado à noite, ele chegou em casa e disse que estava tudo... fluiu, tudo fluiu, assim. Então, os problemas nunca vão deixar de aparecer, porque fazem parte da nossa experiência terrena, né? Mas como é que a gente vai enfrentar esses problemas? De forma enfesada, reclamando que aquilo é um obstáculo, que aquilo é intransponível, que é difícil, né? Quanto mais a gente reclama, vai ser pior. Quando você está em paz com você, esses problemas viram nada. E quanto mais reclama, mais atrai. Exato. Experimente parar de reclamar por uma semana. Vai mudar imediatamente o teu status, né? Ainda mais quando você faz um trabalho vibracional desse, Gustavo, encontra a sua essência, automaticamente você começa a ver a vida com outra cor, né? Com outro sabor, com outro prazer, né? E, de novo, os problemas não vão sair da tua frente, não. Mas você vai enfrentá-los de forma mais aberta, mais livre, mais forte, sabendo que você pode dar um pulinho e passar daquele muro, ou então dar uma porrada e vai descobrir que ele não é de concreto, ele é de isopor. E aquilo que parecia ser um dragão na sua frente, eu sempre gosto de dizer, é um mosquito. Não precisa nem matar, né? Só dá um tapa, ele sai da sua frente e você passa. É isso aí. Vamos ouvir agora o final do depoimento que a Cecília está compartilhando aqui com a gente. Tudo fluiu, assim. Os clientes não estão zangados, os clientes vivem com problema, mas eles estão tudo, assim, calmos com ele. Ele também está calmo. Conseguimos pagar a primeira parcela do atrasado. Eu estou muito contente com o que está acontecendo. Em pouco tempo, ele está muito mais, assim, alegre. Está conseguindo entrar cliente. A expressão dele, no rosto dele, está diferente. Obrigada, Marcos. É que fiquei muito emocionada, sabe? Meu marido sempre teve uma vida muito difícil. Ele nem sabe que a Jane fez essa cura à distância para ele. Eu torço muito que dê certo e já está dando certo, tá? Eu agradeço muito, tá? Até a minha vida está mudando. As coisas na minha vida também. Eu agradeço muito, tá bom? A gente é que agradece a Cecília, né? E a gente entende essa emoção dela de ver a vida dela e do marido se transformando para melhor, né, Marcos? Eu vou deixar aqui os nossos contatos. Para quem quiser ligar, os números são o 11-2669-9266. Vou repetir, 11-2669-9266. Tem o WhatsApp, que é o 941429209. Então, eu vou passar mais uma vez. 941429209. O nosso site é o www.caminhosdacura.com. Tem a página no Facebook, Programa Caminhos da Cura e o canal no YouTube. Também Caminhos da Cura com bastante informação. Bom, várias perguntas aqui, Marcos. Vamos ver se a gente consegue responder a todas elas aqui. Então, Sueli Nogueira, bom dia, Sueli. Prazer ter você acompanhando a gente aqui também. Ela está perguntando, tem um livro, o livro do Dr. Eric, que é a Reconexão, Cure os Outros, Cure a Si Mesmo. O livro é uma porta de entrada muito forte para essa frequência, né? Quem ainda está indeciso, faço ou não faço esse trabalho para mim, para o meu marido, para os meus filhos, vai ler o livro. Tenha certeza do que você está fazendo, né? Porque o livro, além de contar a história de como tudo isso começou, lá nos Estados Unidos, com o Dr. Eric Pearl, né? Vai também te ajudar a perceber essa frequência sutilmente lá na tua casa. Tem gente que só de ler o livro já começa a perceber e já ter pequenas curas, pequenas modificações na sua casa. E aí, corre depois lá, Marcos, agora eu quero fazer a cura, porque só de eu ler o livro, minha vida já começou a mudar. Claro, você começou a acessar. Todos nós podemos acessar. Um profissional de cura reconectiva não é pra curar ninguém. É pra te ajudar a acessar essa frequência, pra que no futuro você possa fazer isso sozinho. Eu digo que eu sempre vou ficar desempregado. A minha função nesse planeta é ficar desempregado de cura reconectiva, porque eu quero que o mundo inteiro entenda que nós, seres humanos, podemos fazer. Então, enquanto ainda tiver gente precisando que a gente dê esse empurrão, precisando que a gente desperte, que acorde, esse é o meu trabalho. Depois eu vou descobrir o que nós vamos fazer, Gustavo. Isso aí, muita coisa pra falar, muita pergunta pra responder. O bom é que a gente tem um segundo bloco a partir de hoje, né? Só um livro que eu não terminei. Esse livro é encontrado em algumas livrarias, difícil, mas lá no nosso espaço nós temos uma quantidade boa. Só ligar lá nos telefones que a gente divulga aqui, ou por e-mail, e a Angélica manda pelo correio, ou você pode passar lá e tomar um café com a gente. Bacana. Então, vamos conversar com a Maria. Tá na Zona Leste. Ela conseguiu falar com a gente aqui no estúdio. Maria, você tá por aí? Tô aqui. E aí, conta pra gente o que você sentiu. Teve alguma percepção, Maria? Tive. Então, pode contar. A minha mão esquerda é predominante, porque eu sou canhota. Muito calor. O lado esquerdo com calor, Maria? Muito calor. Certo. O que mais você foi percebendo aí? Um cheiro meio assim, barroco, um cheiro meio de barro, um cheiro forte. Um cheiro. Também é muito legal quando aparecem cheiros que não são os da sua casa, tá? Tem pessoas que a gente faz cura à distância e tem vento, mesmo num ambiente completamente fechado e lacrado, tá? Frio no meio de um verão. Ou calor, como hoje você sentiu, no meio de um dia frio, como tá em São Paulo, né? Nossa, a mão tá pegando fogo. É, e vai continuar, tá, Maria? Por mais algum tempinho. Não se assusta, tá bom? Porque a frequência, agora você começou a percebê-la, ela tá aí com você. Vai trabalhar. De repente, a noite, na hora de dormir, vai sentir mais uns solavancos aí, umas luzes entrando pelo seu quarto. Não tem nada de espírito, não, tá? Isso são frequências mesmo que estão entrando em contato com você pra te acordar, pra te despertar. É tudo científico, viu? Então, não precisa se assustar. É só se entregar a esse trabalho e, em breve, entra em contato com a gente pra dar um depoimento, pra mostrar pras pessoas todas do nosso programa e ouvintes como esse trabalho afetou a sua vida. Com certeza, eu vou entrar sim. Tá bom, Maria, muito grato, viu, pela sua participação. A gente te deseja aí uma excelente sexta-feira e volta pra contar pra gente essas mudanças aí que vão acontecer. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. Paz e luz. Legal. Pra você também. Bom, então a gente vai pro intervalo rapidinho agora, porque o nosso programa tá com uma hora, tamo com dois blocos aí. No próximo bloco, o Marcos atende mais um ouvinte pra receber a cura reconectiva à distância. Tem mais depoimento, notícia, cinco minutinhos e a gente tá de volta. Até já. Olá, estamos de volta com o nosso programa Caminhos da Cura, que agora está com uma hora aqui no ar pela Rádio Mundial. Muito legal, né, Marcos, fazer esse programa, poder fazer essa interação aqui com o pessoal, os ouvintes que ligam aqui, o pessoal do Facebook. Isso é muito gratificante, né? Exato. Então, bem-vindo a você, que às onze horas da manhã não estava acostumado ainda a entrar, a ouvir o programa Caminhos da Cura, devia ter outros comunicadores aqui. E a partir de agora faremos o programa das onze até as onze e vinte e cinco, né, Gustavo? Isso aí, estamos ao vivo. Agora são onze horas e um minuto. Pra você que ligou agora na Rádio Mundial, eu sou o Gustavo Oliveira e aqui está o Marcos Del Padre. Ele é praticante de cura reconectiva e reconexão. Marcos, daqui a pouco a gente vai conversar sobre um tema bastante sério que é a automedicação. Tem uma notícia sobre isso que eu gostaria que você comentasse. E tem também o depoimento da Ivana, Marcos. Então, a Ivana participou do workshop de atualização dos processos de cura e ela conta tudo sobre essa experiência que mudou a vida dela. Legal, Gustavo. Então, que tal a gente dar uma explicação pra esse público que não estava acostumado com Caminhos da Cura às onze sobre o que é o nosso trabalho. O meu trabalho de cura reconectiva, de reconexão. O que é o nosso trabalho de workshops, onde nós dividimos um pouco da nossa experiência já acumulada nesses anos pra que as pessoas que também são comuns como eu, como você, possam acessar tudo isso que está chegando no planeta de graça pra nós pra que a gente possa mudar e transformar a nossa vida assim como várias pessoas já estão transformando. Então, pra você, ouvinte, o que é cura reconectiva e reconexão? Assim, pra já antecipar, você que gosta de pesquisar na internet e tal, o nosso site caminhosdacura.com, não tem BR, e também o nosso YouTube, o canal tem o mesmo nome, Caminhos da Cura. Entra lá com alguns vídeos bem explicativos, né? Vocês vão entender com mais detalhes. Mas, em poucas palavras, cura reconectiva e reconexão são dois trabalhos muito parecidos, mas muito diferentes ao mesmo tempo, parecidos porque se utilizam da mesma frequência. Uma frequência que recentemente adentrou o planeta Terra, né? E aqui nem vamos conseguir discorrer muito sobre como isso aconteceu, mas começou a entrar aqui pra que nós, seres humanos, começássemos a perceber essa frequência, acessar essa frequência, e todos sabem que junto com a frequência vem o quê? Informação, né? A frequência de rádio vem com as ondas e junto com ela vem a informação da nossa voz, a música que carrega essa informação pelo ar, chega no nosso rádio e vira voz. Essa frequência também carrega muitas informações, muitas, de toda a nossa era e muito mais, que nós podemos acessar, né? Essa frequência e mudar nossa trajetória de vida. Termos nossa vida mais equilibrada, mais tranquila, mais consciente, ou seja, sabendo exatamente qual é o verdadeiro motivo de estarmos aqui nesse planeta vivendo. Nossa vida não é à toa. O que nós estamos fazendo aqui no planeta? Esse despertar faz parte desse tempo que nós estamos vivendo, onde as torneiras estão todas abertas aí de informação, e nós, seres humanos, vamos começar a acessar e a ver muita coisa, muita coisa que estava escondida de nós. Eu vou repetir, estavam escondidas de nós da humanidade e que agora estão escancarando-se, né? Nós estamos percebendo que muita coisa, nós, seres humanos, podemos realizar, podemos construir, podemos fazer, podemos ajudar pessoas a se curar, podemos regenerar nossas células. Nós somos filhos de um Criador que nos fez a imagem e semelhança. Se nós aprendermos, de fato, o que é que esse Criador quer que nós aprendamos aqui nessa existência, que é o amor incondicional, né? Nós vamos ver que não há técnicas, que essas técnicas são só ajudas, artifícios, mas que o que cura de verdade, Gustavo, é o amor incondicional. Esse que o Criador tem por nós, sejamos nós do bem ou do mal, de ir da esquerda ou da direita, de cima ou de baixo, esse Criador nos ama incondicionalmente, ele não escolhe bem ou mal, não julga, né? E se assim nós conseguimos fazer também, estarmos nesse ponto zero onde não há julgamento e só amor puro e incondicional por qualquer ser, isso sim vai promover a cura. Isso aí, Marcos. Pessoal do Facebook perguntando aqui o nome do livro do doutor Eric. Então é A Reconexão, Cure os Outros, Cure a Si Mesmo. Então, Fábio Chagas aqui, bom dia, admiro o trabalho de vocês. Obrigado, Fábio, por acompanhar e pela mensagem aqui de carinho. Valkyria Graziani perguntando, qual pessoa pode fazer o trabalho? Como começar? Antes de responder a pergunta do... Da Valkyria. Da Valkyria. Vamos colocar um ouvinte na linha para deixar o programa rolando e nós fazermos uma demonstração de cura reconectiva, ou seja, até já respondendo a pergunta da Valkyria, ou seja, qualquer pessoa, sem nenhuma contraindicação, pode acessar essa frequência à distância, como nós estamos demonstrando agora no programa, e também presencialmente no nosso espaço, lá na Vila Mariana, na Rua Mairinque, número 60. Então, como tem pessoas aqui de outros países e outras cidades, podem usar esse trabalho conosco à distância, mas podem também nos visitar na Vila Mariana. A reconexão, só que eu não falei, é um outro trabalho mais profundo, mas a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente no programa. Para o ouvinte, depois a gente explica. Então, bom dia, quem fala? Bom dia. Qual o seu nome? Meu nome é Cristina. Cristina. Isso, mas na verdade, eu não estou bem, mas eu gostaria de mandar uma cura à distância para a minha filha. Ela está tão mal, mas tão mal que esse mal acaba passando para mim. Tá, Cristina, a gente precisa que a cura seja diretamente voltada para a pessoa, para que você possa voltar ao final do programa e contar as experiências para a gente, ok? Mas faz o seguinte, fica sintonizada, pensa na sua filha. O Marcos, ele vai explicar direitinho aqui o que acontece, vai te orientar em como você pode ajudá-lo, ok? Tudo bem. Cristina. Cristina, tudo bem? É o Marcos falando. Você já conhece o nosso trabalho, certo? Conheço, porque eu ouço a Rádio Mundial todos os dias. É direto. Cristina, se você não está bem, você está sofrendo com o sofrimento de uma pessoa querida. É minha filha, realmente ela está muito negativa. Então, vamos cuidar primeiro de você. E aqui vai uma mensagem para tantas pessoas que pedem a cura para outras e sofrem pelo sofrimento das outras, mas quando elas ainda precisam estar bem, antes de pedir a cura para outras, você sabe que a maior procura lá no nosso espaço é por pessoas pedindo para filho, para mãe, para esposo, quando elas mesmas não estão equilibradas. Então, eu te dou uma grande dica, Cristina. Não é à toa que você ligou aqui, não é à toa que isso vai acontecer. Nós vamos fazer a sessão para você, para que você fique bem independente do estado dela, porque você estando bem, você pode ajudá-la. Quando você não está bem, está sofrendo por ela, tudo vai por água abaixo, porque uma coisa puxa a outra. Você já viu alguém morrendo afogado e o outro chegar lá manco, sem energia para salvá-la? Os dois morrem afogados, né? Então, você tem que estar muito inteira, muito equilibrada, muito bem para poder seguir as suas intuições, dar algumas dicas para ela, tá bom? Então, agora é com você. Você vai fechar os seus olhos e não vai querer nada para a sua filha. Agora, nem para você. Você vai fechar os olhos e vai prestar atenção na frequência. O que é que está vindo de melhor para você é o que vai vir. Não o que eu quero, nem o que você quer. Então, zero intenção, zero expectativa. Combinado? Certo. Deixa o telefone e o rádio ligados. Daqui a pouquinho, nós vamos chamar você no final do programa e você vai compartilhar um pouquinho do que você percebeu das frequências trabalhando aí. Tudo bem. Cristina, você está em casa agora? Estou. Então, você consegue ficar aí um pouco mais relaxada, né? Certo. E você fala de onde, Cristina? É aqui do Butantã. Tá, então você está aqui pertinho. Cristina, então, um pouquinho mais para o final de semana, você volta a conversar aqui com a gente. No final do programa, né? Para contar essas sensações que você possivelmente vai ter, ok? Ok. Legal, obrigado. Então, daqui a pouquinho, a gente volta a conversar com a Cristina e o Marcos está aqui já, mais uma vez, fazendo esse acesso com as mãos para a Cristina que está lá no Butantã. Marcos, então, voltando à pergunta. Como fazer esse trabalho de cura reconectiva? Então, uma pessoa que quer fazer esse trabalho, por onde ela deve começar? Ela precisa entender, na verdade, não com a mente, com o intelecto, mas perceber esta frequência. Começar a ressoar nesta mesma frequência. Existem várias formas de você já começar a perceber. Uma é através do livro que a gente indica, que você leia, né? Comece a entrar nessa egrégora desse livro, que é um livro muito interessante da pessoa, do americano Eric Pearl, que começou isso lá nos Estados Unidos, e hoje ensina pessoas, pelo mundo inteiro, a como fazer esse trabalho profissionalmente. Então, se você não quiser ser profissional, você pode começar lendo o livro, pode procurar um profissional de cura reconectiva, como eu, ou outros que existem por aí, né? E conhecer esta frequência de perto, assim como a nossa ouvinte está aqui, a Cristina está percebendo agora na casa dela, né? E trazendo para ela benefícios de equilíbrio que podem mudar a trajetória dela e o equilíbrio dela. Agora, também, uma outra forma é você participar de eventos, palestras, workshops, do assunto, né? Nós temos já no final do programa, vamos ter anúncio de próximas palestras gratuitas, onde ali você percebe a frequência com muita facilidade. Isso, a Neuza, Neuza Pernet, está perguntando aqui. Existe algum curso que eu possa fazer? Existe, Neuza, existem vários cursos, várias oportunidades para o pessoal que quer entrar em contato com isso, mais diretamente, daqui a pouco a gente vai passar a agenda, ok? Existem formas de ser profissional, e aí nós vamos falar se a pessoa quer ser profissional, mas se ela quer simplesmente trabalhar para a família dela, para os amigos, para os cachorrinhos, para as plantas, sim, você pode aprender isso simples, fácil, tá? Agora, se quer ser profissional, o caminho é outro, a gente já vai explicar. Isso aí, bom, nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Mundial, para você ouvinte que ligou agora, você acompanha o programa Caminhos da Cura, eu sou o Gustavo Oliveira, e aqui comigo está o Marcos Del Padre, praticante de cura reconectiva e reconexão. O nosso site é o www.caminhosdacura.com, tem a página no Facebook e o canal no YouTube. Marcos, olha só, estava dando uma olhada nas notícias dessa semana e algo me chamou a atenção, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, ok? Então, olha lá, 81% dos brasileiros já tomaram remédios sem orientação médica. Um estudo feito pela Associação Brasileira de Neurologia, com mais de 2 mil pessoas, mostra que o uso abusivo de analgésicos é comum no país. Além disso, 58% das pessoas que sofrem com dor de cabeça, declararam recomendar algum tipo de remédio para amigos e familiares. O neurologista Marcelo Citiarelli, coordenador da pesquisa, explica que a dor por si só é um aviso de que alguma coisa no organismo não vai bem e precisa ser tratada e também prevenida. De acordo com o levantamento do Instituto Ibope, as dores que mais afetam os brasileiros são dor de cabeça, na coluna e dores musculares. Dores que no fundo são dores da alma, né? São desequilíbrios que nós temos dentro de nós, emoções que nós carregamos, anos afiltam lá guardadas em nossas células, de coisas que nós não resolvemos bem, que nós engolimos, que nós sofremos quietos e o corpo tem a sua função, muitas vezes, de parar as suas atividades e dizer Ei, algo não está bem aqui. Como disse muito bem o neurologista Marcelo Citiarelli, que a dor ou o desconforto nada mais é do que um sinal, um aviso. Só que os médicos acreditam que esse aviso tem a ver com algum órgão que também não está funcionando. E eu vou um pouquinho mais além. Esse outro órgão que não está funcionando também tem o seu aviso de que antes você foi incoerente entre as suas ações ou o que você falou, as suas palavras ou as suas emoções. Seus atos, emoções e palavras foram não coerentes. Quando alguma coisa não foi coerente, você sentiu vontade de fazer uma coisa, falou outra e agiu de outra, algo vai surgir de desequilíbrio em você, vai vir sim um câncer, vai vir sim uma dor, vai vir uma diarreia. São defesas e avisos que o corpo está te dando para que você se liga, se ligue e vá se equilibrar, e vá entrar em coerência com você. E é muito comum mesmo as pessoas tomarem remédio, virou uma coisa banal, ir na farmácia e se automedicar. E você sabe que isso é muito perigoso, porque você mexe com hormônios, você mexe com neurotransmissores, porque dor, você está enganando o teu corpo, você não está tirando nada, você só está virando uma chavinha no cérebro e dizendo, eu não tenho mais dor. E tem, você está apagando uma luz, é a mesma coisa. Se o teu carro, toda vez que ele acender a luz do óleo, você pega um martelo e quebra aquela luz do óleo, eu não quero essa luz vermelha me avisando que o óleo vai acabar. Resolveu o problema? Não, você está simplesmente boicotando um sistema de alerta, de aviso. Meu amigo, daqui a pouco o teu óleo vai acabar mesmo e o teu carro funde. Então, não fique tomando remédio para disfarçar sintoma, porque daqui a pouco o teu carro, teu aparelho aí, negão, vai fundir. Então, cuidado com essas medicações, porque o que nós precisamos sanar não é sintoma. O que nós precisamos curar não é sintoma. Nós precisamos curar nossas emoções, nossa alma, nosso espírito, que está totalmente incoerente com o nosso corpo, com as nossas ações. Esse é o nosso trabalho, ajudar você a se perceber enquanto ser humano. Você não é esse corpo. Se você ainda não percebeu, para um pouquinho, olha, você não é esse corpo. Tem alguma coisa dentro desse corpo, observando esse corpo. Você é essa consciência que habita esse corpo. E é essa consciência que quando está desconectada, que é quando está totalmente fora de sintonia com você, com o seu corpo, vai te avisar que algo está errado. E a cura reconectiva é para isso, Gustavo, para alinhar tudo e fazer com que você desperte essa potência, esse gigante que tem dentro de nós todos. O nosso corpo tem um poder de regeneração fantástico, magnífico. As nossas células conseguem se curar, se regenerar por si só. Existem vários trabalhos, várias modalidades acontecendo pelo mundo todo. Uma delas é a cura reconectiva. Agora, o pessoal perguntou aqui a respeito de curso, a Neuza perguntou se existe um curso. Lá no espaço do Marcos, aqui na Vila Mariana, existem as palestras gratuitas de cura reconectiva. A gente vai passar as datas aqui. Agora também tem o workshop, atualização dos processos de cura em quatro módulos. Muito legal, está fazendo bastante sucesso. E a gente vai soltar o depoimento da Ivana, que participou desse evento com a gente lá. Exatamente. Então, como eu disse, palestras grátis, você vai lá e se inteira do assunto e vai sentir a frequência. Muita gente é curada só indo na palestra grátis. Muita gente. Outras vão e falam, nossa, mas além dessa dor que eu tirei, eu quero melhorar outras coisas na minha vida. O que que tem? Olha, tem um workshop onde eu passo a minha experiência do que eu já vivi e que eu posso ensinar para as pessoas. Essa é a minha missão aqui e ninguém vai me parar. Porque é algo que eu sinto que está fazendo diferença na vida das pessoas, elas acessarem isso para o melhor delas, para o melhor da vida delas. E a Ivana, você quer soltar agora? Vamos lá, vamos ouvir o que a Ivana tem a dizer. A experiência dela com o workshop. Isso aí, então vamos conhecer a Ivana. Eu quero deixar aqui as impressões sobre o workshop. Eu quero te dizer que superou as minhas expectativas e muito em todos os assuntos que foram abordados e principalmente com as práticas. E em relação ao que eu mais buscava, que era entender melhor e aprender como acessar a frequência da cura reconectiva, atendeu completamente as minhas expectativas. Nada de organização atrapalhou absolutamente. Acho que foi perfeito. O número de pessoas que você limitou também, eu acho que estava assim, do tamanho certo. Legal, isso é ótimo para a gente saber que foi o primeiro que nós fizemos lá atrás e já fomos aprovados. Muito grato, Ivana, pelo feedback. Vamos continuar ouvindo? Isso aí, ela fala sobre o grupo que se formou lá no workshop. O grupo estava muito coeso, o grupo estava muito harmonioso. Em nenhum momento desses dois dias você escutou alguém julgar alguma coisa, alguém falar mal de alguma coisa. Que isso normalmente acontece em outros cursos. Estava todo mundo imbuído do mesmo objetivo, da mesma sintonia. Você, de uma forma simples, humilde, conseguiu passar o que você queria. De como a gente, através dessas práticas, a gente tem condições de melhorar muitas coisas na vida da gente. Isso aí, bom, agora a Ivana conta para a gente sobre algumas melhoras que ela teve e a importância de se colocar tudo o que a gente aprende em prática. Porque não adianta nada a gente ter livros, a gente ter apostilas, se a gente não sabe, se a gente não consegue praticar. Então eu só tenho a agradecer, te agradecer por essa oportunidade. Agradecer por você ter deixado a resistência e ter concordado com o Gustavo em fazer esse workshop. Eu acho que esse vai ser o primeiro de muitos. E desde já me coloco à sua disposição, se eu puder ajudar vocês de alguma forma. Nossa, estou de coração aberto para isso. Eu estou aqui ainda com o olhão aberto, sem a minha rinite, sem coçar nada, né? Pensando, ai meu Deus, eu não quero perder isso mais. Tomara que nunca mais eu coce meus olhos. Pois é, ela disse que ela chegou lá com uma rinite muito forte e aquilo desapareceu, melhorou bastante. E essas coisas acontecem com muita frequência lá no workshop, né? A gente já teve diversos depoimentos de pessoas que se curaram desses males, essas coisas que tanto atrapalham, né? Bom, vamos ouvir agora o final do depoimento da Ivana. E nesses dois dias eu saí dessa forma. Não dá para descrever a sensação em palavras. Eu estou sentindo isso até agora. Como se algo dentro de mim tivesse mudado. Mudado para melhor. Então é isso tudo que eu tenho para te dizer e mais uma vez te agradecer por essa oportunidade. Deixo aqui um grande abraço para você e paz profunda. Legal, Ivana. A gente te agradece mais uma vez. A Ivana virou uma grande companheira, né? Virou. Ela fez mais um workshop, ela repetiu para fazer uma reciclagem lá com a gente. Ajudou, está em parceria com o René May agora. Então eu vou deixar aqui os contatos, o pessoal que se interessou e quer ligar, saber mais sobre esse trabalho, essa modalidade. Os números são 11-2669-9266. Vou repetir. 11-2669-9266. O WhatsApp é o 94142-9209. Então 94142-9209. O site é o caminhosdacura.com. Espaço do Marcos fica aqui na Vila Mariana, Rua Mairinque 60. Bem fácil de chegar lá pelo metrô. Exatamente, Gustavo. E agora vamos dar mais alguns recadinhos? Isso aí, vamos falar sobre nossa agenda, tudo o que acontece lá no espaço. Então vai ter palestra gratuita agora em junho, dia 19 e 21. É uma segunda e uma quarta-feira na parte da noite, às 7h30 da noite. Duas palestras gratuitas. Então o pessoal que está interessado aí, perguntando aqui no Facebook, como eu posso saber mais sobre isso, liga lá nesses telefones para fazer a inscrição, porque as vagas são limitadas, enche bastante. O evento é gratuito, então dá uma ligada lá para já garantir a sua inscrição. Bom, vai ter também evento do René May. René May é uma personalidade muito bacana aí no mundo da terapia vibracional. Uma pessoa com coração que não cabe nele, né Marcos? É, você então, eu vou dar um recado importante para você que hoje levantou com essa pergunta. Como é que eu posso fazer para ajudar pessoas? Tem gente, Gustavo, que não quer ser profissional, só quer ajudar. Sair por aí ajudando pessoas, acordando pessoas, despertando pessoas. Então o René May é uma pessoa que está fazendo um trabalho humanitário a nível mundial, gratuito, ensinando pessoas, técnicas que ele recebeu de outras dimensões, e que foram autorizadas a ser dadas de graça para a humanidade agora. E ele forma voluntários ao redor do mundo em mais de 25 países. São mais de 27 mil voluntários já formados pelo grupo de instrutores dele. Nós vamos trazer René May para o Brasil em breve, mas já temos um instrutor da Argentina, que virá este domingo, agora dia 11, né? Não esse, depois de amanhã, o outro. Sabe aonde? Aqui no auditório da Rádio Mundial. Isso aí, Marcos, o pessoal aqui no Facebook perguntando, o Júnior Levrone perguntando, quando tiver evento do René May, avisa a gente, o Júnior vai ter... Agora, domingo. Ele quer ser voluntário, vai ser domingo, dia 11. Liga lá, Júnior, aqui nos telefones que a gente está passando. A parte da manhã, o evento da manhã já lotou, 150 pessoas. Tem a parte da tarde, precisa ver se tem vaga. 14 horas, já abrimos as inscrições, muito, muito grato à Rádio Mundial e à Simone Arrojo por nos ter cedido o auditório gentilmente para esse trabalho que é gratuito, né? Que é um trabalho de amor incondicional que nós começamos a falar hoje no programa. Então, se você tem amor e quer praticar amor incondicional ajudando pessoas a se curarem, venham conhecer esse trabalho do René May, que eu estou abraçando a causa, junto com o meu trabalho profissional de cura reconectiva, também permitindo, dando passagem para que essa maravilha possa chegar na casa de qualquer pessoa. Isso aí, vou deixar os contatos. Então, pessoal, liga lá para a palestra gratuita no Espaço do Marcos e também evento gratuito do René May aqui no auditório da Rádio Mundial em frente ao Metrô Consolação. 11-2669-9266 ou pelo WhatsApp. 9-4142-9209. Bom, a Cristina, enquanto isso, está fazendo acesso a essa frequência aqui no Butantan. Cristina, você está por aí? Alô, Cristina? Cristina, está por aí? Acho que não. Não sei se caiu a ligação ou se ela pegou no sono também porque está recebendo a cura reconectiva. Fato é que o nosso programa está chegando ao fim, passou... Nossa, Marcos, passou muito rápido, mesmo com uma hora. Mesmo com uma hora, parece que faltou falar de assuntos ainda, né, Gustavo? É isso aí. Bom, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar com você aqui na Rádio Mundial. Agradecer a todos os nossos ouvintes do Facebook, o pessoal que está nos acompanhando pela rádio, o Pedro, o Caio aqui pelo apoio técnico. Lembrando que segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente está de volta. Legal, Gustavo, eu que agradeço a você, prezado ouvinte, pelo carinho, por toda a tua audiência, por estar nos acompanhando há tanto tempo. Muito grato por tudo e até o nosso próximo encontro na segunda-feira. Um grande abraço a todos e paz profunda. Um ótimo final de semana e paz profunda.